Transcrição e Legendas Pedro Negri A Hector Moia? Talvez possamos fazer um acordo. Eu posso te dar um endereço onde encontrar esse cara e um monte de cocaína e só Deus sabe o que mais. Quem é a cliente? É a Glory Days. A médica falou que você teve muita sorte. Ok, mas eu muito chamei, amor. Tem que ter outro jeito de fazer seu trabalho. Seguro, mas convencional. Se você se sacrificar demais por esse trabalho, vai terminar igual a mim. Sozinho, divorciado, dois filhos que mal falam comigo. Me oferecerão um emprego na Procuradoria de San Diego. E a Haley? Ela pode ficar com você até você se recuperar. Eu acho que está cometendo um grande erro. Eu preciso do formulário para a clínica de prática criminal. Eu trabalho para um advogado de defesa, ele vai me torturar. Você vai ter sua primeira atribuição clínica. Eu vou redigir uma petição para compelir os autos. Você acha que dá conta? Claro, claro que eu dou conta. Vossa carruagem, aguarda. Surpreende! É o casamento perfeito. O estúdio é ótimo, Izzy. Você vai fazer uma inauguração? Parece que essa é a inauguração. Acho que eu tenho que te devolver isso. E eu vou sentir falta de dirigir para você. Você sabe que eu estou atraído por você. Por isso que enquanto eu estiver te representando, nós temos que ficar no profissional. Claro. Nós declaramos a ré inocente. Te trouxe uma coisinha. Ah, obrigado. Olha, Andy, você é uma ótima advogada. Você também. Minha mãe mora no Havaí. Eu vou passar um tempo lá. Julian Lacoste? Eu estou com problemas. A sua amiga está morta. Estou falando que eu matei ela. A Giselle recomendou você. Eu não tenho mais a quem recorrer. Pode me ajudar. Chegou um corpo aqui alguns dias atrás. Giselle Dallinger. Não vai ser preciso. O nome dela é Glória Dayton, conhecida como Glória de Deus.